E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado por que você está aqui assistindo um vídeo do meu canal. Esse vídeo aqui é um vídeo de dica, um vídeo que pode ajudar você em muitos casos. Eu espero que ajude, tá? Mas antes de a gente ir para o vídeo, claro, aquele pedido de sempre que você se inscreva aí no canal, que você aperte o sininho, tá? Eu nunca peço essa questão de apertar o sininho, mas aperte o sininho para você ficar sabendo aí de quando a gente posta vídeos, é que os vídeos saem às segundas, quartas e sextas-feiras ou às nove da manhã ou ao meio-dia, tá? Então eu espero que você continue aqui no canal, que você continue dando aquela força, que você assista os vídeos, mesmo que não seja sobre The Fit, que não seja sobre aplicativos para chocar ovos, mas a gente sempre está aí lançando uma gameplay, está sempre lançando uma dica de outras coisas aí para o mundo Pokémon GO, tá? E se você quiser ver outros jogos aqui no canal, deixa aí sua dica e claro, tem a abinha de membros aqui que você pode dar uma olhadinha aí e quem sabe você ajudando o canal, a gente pode ajudar você também, ok? Beleza, galera? Bom, nós temos aí, né, que nem sempre é fácil conseguir as coisas no mundo Pokémon GO, tá? Bom, esse vídeo, essa dica eu vi o Léo uma vez falando dela há muito tempo atrás e nunca mais vi ninguém falando sobre ela, tá? Nem sempre você tem revives dentro do seu jogo para você rever todos os Pokémon. Tem muita gente que faz raids, né, a gente faz muitas raids, e quando a gente faz raids a gente ganha alguns itens, tá? E revive é muito importante dentro do jogo. Para você que está chegando agora, revive faz com que você reviva, né? O nome já diz, reviver, reviva. Faz com que você revive os seus Pokémons desmaiados em batalha. Não é mortos, né? Desmaiados. Eles desmaiam, perdem toda a energia dele e eles sendo desmaiados. Mas há como você, se você não tem revive, há como você ressuscitar, né, um Pokémon seu sem o uso do revive, tá? E eu vou dar essa dica para vocês agora muito fácil. Então vamos abrir o nosso jogo Pokémon GO para que você possa saber como faz isso, beleza? Bom, galera, estamos aqui com o nosso jogo aberto, tá? Pokémon GO aberto. Ok, bora ver aqui, olha só. Deixa eu ver aqui se é Shiny. Não, não é Shiny, né? Não tem um misdrevo Shiny ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Agora o Champs, que também não tem um Shiny e também não é Shiny, tá? Depois a gente pega eles. Eu estou aqui no meu trabalho, nós temos umas raids aqui de Absol, certo? Uma raid nível 3, eu estou conseguindo fazer raid nível 3 sozinho. Essa aqui com certeza é muito fácil derrubar ela sozinho, tá? Não vou fazer isso agora, certo? Mas vamos para a dica. Olha só. Está aqui. Eu tenho bastante reviver, tá? Eu tenho 11 reviver e 74 máximo reviver, certo? Mas digamos que eu não tenha nenhum, como já aconteceu, de eu ficar sem nenhum reviver, né? Quando você faz muita batalha contra a equipe Rock Show, então quando você faz muitas raids, acontece de você ficar sem reviver. Você, a cada raid, você tem aí 6 pokémons. Então, se todos os seus pokémons forem derrotados, você tem que usar 6 revivers ou 6 máximo reviver. Mas se eu não tiver nenhum, como é que eu faço para ressuscitar um pokémon? Olha só. Vemos aqui na bag. Eu vou procurar aqui meus machampos que foi que eu usei hoje para poder derrubar um Darkrai aqui com a galera da minha cidade, tá? Então eu tenho aqui, olha só. Eu tenho esse machampo. Veja que a barra de PS dele está totalmente zerada. Não tenho, tá? Não tenho... Ele não está sem vida. Detalhe, essa dica só serve para pokémons que não são talados, tá? Para pokémons talados, não tem jeito. Você vai ter que usar o Max Revive. Mas para pokémons que não são talados, essa dica serve. Como assim? Vamos lá. Eu não tenho Revive. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no pokémon. Pego aqui, olha só. E dou uma fortalecida nele. Dou só uma fortalecida. Bacana. Vou fortalecer. Você quer mesmo fortalecer seu machampo? Fortaleci. Ok. De boa. Veja que o PS dele mudou. Aqui, olha. O PS dele mudou. Ele já não está mais, digamos, que morto, né? Não está mais desmaiado, certo? Então, eu só venho aqui agora e uso os meus, olha só. Uso as minhas porções. Pego aqui, olha só. Já está aqui. Posso usar minhas porções agora para poder ressuscitar o machampo. Aquele machampo que eu não tenho, que ele está talado, olha só. Aquele machampo que está talado, só com o Revive para poder ressuscitar ele. Então, se você não tem pokémons talados e você usa eles em raid, deixa eu colocar aqui agora. Essa dica é fácil. Basta você dar um upgrade no pokémon que você vai ressuscitar. Então, se você está sem revive, basta você dar um upgrade nos pokémon. Você vai gastar poeira estelar e doces, claro. Mas você consegue reviver todos os pokémons que você tem na sua bag mortos aí, desmaiados, né? Que não são talados, tá? Para pokémons talados, só mesmo o reviver, certo? Então, espero que essa dica tenha sido útil para você. Um abraço do Professor Tech. Até a próxima. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!